Meu intuito é te apresentar uma oportunidade de criar uma renda extra de até 20 mil reais por mês com canais de corte no YouTube. Sim, é possível criar um canal que te gera mais de 20 mil reais num único mês. Eu fiz 4.643 dólares e 68 centos. A cotação do dólar nessa época era 4,94, então eu consegui exatos 22.939,77 centavos em um único mês. Porque ele, né? Ele tinha soltado a prévia no Instagram, lembra? E aí falou, pô... Mano, no mesmo dia que eu gravei, eu soltei, acho que prévia. Porque teve lins na off? Teve. Mas só que é totalmente nada a ver. Mas você parou com o lins, né? Aham. Demais. Sim. Tem anos. Fala. Odeio. Aí tá treinando, tá? Óbvio. Tá. Você tá forte. Eu vi que você postou uma fotinha de bandagem na mão. Esse cara tá lutando. Salve pro Leandro aí, ó. Leandro Torres. Monstro. Vai deixar nós fortão, filho. Pronto pra arrumar encrenca, zoeira. Que isso. Eu também tô me exercitando, é bom, mano. Faz bem, né, mano? É, o mídico eu não sei não, mas o igão eu tô vendo. Pior que tô, mano. Eu voltei agora, mas tô treinando também. Foi até nos médicos agora. Pra cuidar, é, também não me mexe. Tem que se cuidar, né, mano? Se não a gente morre de tanta gordice e gordura. Tamo focado em melhorar essa coisa aí, né? A questão disso aí. Demorou? Prestadora de explicação pro policial. O cara tá melhorando. Mas por que que você tá falando assim? Não, mas tamo melhorando. Tá treinando pra ficar vivo, né? É isso. Resumo das ideias. Resumo das ideias pra ficar vivo. Não, é porque gosta, é porque quer ficar vivo. Tá ligado, família. A gente preza aí a vida. A saúde é isso, né? É. E você parou, né? Também. Trappers, os caras não treinam. Eu tô vendo os moleques treinando agora. Vamos comerciar. Tem que treinar. O Vague veio ontem que foi que tá treinando. É, tem que treinar. Eu vou treinar logo um Muay Thai. Vê o negão, não? Faixa preta? Quem? Blue? Ah, não, mano. Aí esquece, né? É, o RF. Os caras tem que ser a RF. 50 e poucos anos, tá? Mas ele é faixa preta há quanto tempo? Já há muito tempo isso, né? Já há uma cota já. O Brown treina? Treina. Treina não, pô. Treina não. Os caras tudo treinam. O Cocão também treina de rock. É? É. Só o Caledic não. Caledic é mais tranquilo em relação a isso. Treina nas piscapes, né, irmão? É, então. Muito treino ali. Treino dele é outro. Mas você treina desde cedo, né? Treina desde que eu era pivete. Eu sempre treinei. Mas aí eu tive fases, né? De ficar sem treinar. Fase de tá treinando muito bem. Agora eu tô treinando, mas eu já tive fase de tá mais treinado. Tava até colando a maçã maromba. Colei, cara. Colei. Eu vi o vídeo do celular. Você colou na maçã maromba? Colei, cara. Tinha uma vez que eu encontrei o Kevin e fui na maçã maromba. Vixe, eu vi esse vídeo mesmo. Acho que era você. Tava você e o Kevin, acho que tava o... Não, qual que foi a fita? Tava, fui lá com o Masca, o convidou. Isso, o Masca. Falou pro seguro. Aí falou, vamos treinar lá na maçã maromba. Mano, o Masca é foda, né, mano? O Masca, ele tá em todo lugar, mano. E a mão de mim. O Masca me chamou projetinho. Eu falei, pô, vou colar, mas era longe, tá ligado? Na maçã maromba, lá na leste. E aí eu cheguei lá e o Livinho ia treinar também. O Masca já tinha dado papo. Aí nós trombou lá, todo mundo. Tava treinando. Aí o Kevin chegou, tá ligado? Ele tava treinando aquela rivalidade sadia no Instagram do Kevin com o Livinho. Aí chegou, mas todo mundo ficou se olhando assim, o clima meio par. Todo mundo rachou o bico. O Kevin falou alguma fita engraçada, já quebrou o clima, já era, viado. Já fodeu, já ficou tudo a mesma fita. Todo mundo treinou junto. Ah, que da hora, ó. Tchau. Tchau.